Olha a cabritona do jeito que ela tá aí. Ixi, olha lá, eu falei que eu ia levar. Falei, rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Tamo hoje aqui, ó, na Rua do Grau, tão famosa Rua do Grau aí que vocês já conhecem, tá ligado? Rapaziada, tá ali atrás, ó, o Binzão. Acabamos de descarregar as bikes e, como prometido, trouxe o Binzão aqui pra ele falar um pouco hoje sobre esse projeto. Projeto que a gente iniciou aí e fez a bike, mano. Bikinha aí, ó, muito bonita, tá ligado? E ele vai falar um pouco hoje aí pra vocês sobre a bike, mano. O que a bike tem, o que ele fez na bike e tudo mais, mano. Sobre carburador, todas as dúvidas aí que vocês me fizeram lá na caixinha de perguntas. Eu passei pra ele e ele vai tá esclarecendo todas elas hoje aqui pra vocês, demorou? E aí, rapaziada, beleza? Vamos aí, tranquilo, olha a bike aí, certo? Bikinha roxa aí, ó. Fala aí, Binzão, pra rapaziada aí, eles têm algumas dúvidas sobre o sistema de carburador ali, o motorzinho da bike. Dá uma esclarecida aí sobre o que essa bike tem, pra rapaziada. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o freio, né? Depois a gente vai por esses itens aí. O sistema de freio, a gente fez um freio aí, certo? O propósito da gente é fazer e transmitir pra qualquer pessoa tá fazendo aí também, né? É um sistema simples, né? Que usa uma chapa, um sistema de solda. Depois a gente vai fazer um outro vídeo desmontando. Que seria o caso se a pessoa quiser desmontar, furou o pneu. Aí não precisa, tirou, normal, esticar a corrente. Então vai ser fácil o acesso. Arrancou a roda, o freio a disco vai ficar preso, né? Que ele já tá no suporte, não vai precisar arrancar, né? Essa vai ser uma praticidade, né? Vamos dizer assim, né? Vamos dizer um carrinho, que ele vai junto sem desrever o freio. Vai junto, vai junto. Não precisa ficar movimentando o freio pra lá nem pra cá. Aqui, ó, pra vocês entenderem um pouco. Olha aqui a chapinha ali, ó. Aí ele anda junto, ó. Entendeu, rapaziada? Fácil, fácil. Depois a gente vai fazer uma troca de pneu. E a gente vai facilitar mais aí num vídeo mais explicativo. O caso do carburador, é um carburador popular, né? Ele é um carburador 28mm aí, parte de entragem de ar. É um carburador que ele dá um desempenho legal. Tem essa cuba aí transparente, né? Pra dar um design legal no sistema. Esse aí é um esquema, né? De paleta de torque que a gente fez. A gente torneou, soldou. Uma adaptação legal. A baiquinha fica no rendimento. Ela tem um torque melhor, melhora bem. Então é isso daí, parte de carro. Desculpa interromper, Binzão. Fala um pouco disso daqui, ó, que você fez. Porque o que eu mostrei lá pra rapaziada em um dos vídeos, ele era muito mais fininho. Essa saída de gasolina. É, no caso aí, essa parte aí, o coletor. É um coletor de 27mm, né? É uma peça de alumínio. Ela é soldada em grau aí. Não tem segredo. É uma coisa simples e fácil de fazer. Beleza? Se a pessoa quiser fazer uma de ferro, também dá. A gente, como tem facilidade, a gente foi e já jogou uma de alumínio. Tranquilo? Uma comentada aí sobre o motorzinho aí, polimento. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Pega a visão da bicicletinha do jeito que ela tá, tá bom, filho? Credo, olha aí. Olha a cabritona do jeito que ela tá aí. Ixi, olha lá. E aí, rapaziada. Aí, ó. Rapaziada, eu vou finalizando o vídeo por aqui, rapaziada. Amiga aí, tá bom, amiga. E aí, tá bom, ja, tá bom, ja, tá bom, ja, tá bom, ja, tá bom.